oi patrão bom dia bom dia eu comprei essa carne aqui faça daquele jeito que você sabe fazer naquela panela do iFly na iFry né patrão o senhor nunca consegue falar o nome iFry direito porque ela é meio complicado de falar tá bom patrão faça assim faça lá daquele jeito que você sabe fazer e só você sabe fazer daquela igual aquela que ficou tão lindo tá tá ok pode deixar como fazer hum fazer essa carne hoje vai dar bom né do naçoraia que bom né patroa que a senhora gosta do do meu tempero né é você é meia chatinha mas sua comida é boa ai ai Oi ô Josi Oi é eu vou sair quando chegar tá pode deixar quando chegar vai tá pronto tá e ver se faz também aquela aquela farofa né viu que linda que serve fazer tá ok e aquela farofa que linda tchau tchau bom dia Jo Oi dona Lúcia bom dia oi Jo que carne bonita é essa hoje vai ter um almoço bom aí né é filé né patrão o patrão hoje comprou filé o patrão né porque se fosse a patroa compraria era sem não mas aí vai dar bom mesmo ô Jo você faz um favorzinho pra mim rapidinho pode falar dona Lúcia é o que é é carinha aquela toalha pra mim filha que eu não alcanço o que é que eu faço hein para estragar esse jantar e para meu genro gostar tanto desse jantar de jogo desse almoço dele eu vou fazer alguma coisa para eu estragar esse almoço eu vou botar tanto do sal nesse almoço tanto do sal vai estragar esse almoço que meu genro vai até despedir ela dessa vez ela vai embora dessa casa botar bastante sal mesmo que ela tá pensando que ela é quem e meu genro vai fazer Jô pagar essa carne porque essa carne é cara a carne é muito bonita já coloquei a toalha lá em cima da mesa já obrigado nada é vou caprichar do no almoço do patrão ele gosta do meu tempero então vou caprichar hoje ó jo peça ele para deixar um pedacinho para mim viu ai dona Lúcia não vou nem comentar mas que eu não eu não eu Obrigado.